Bom dia, é ele. Segundou, viu? Estava caminhando a chuva, o fogo e a confiança. É aí o caminho. Quando chegou mais na frente, o caminho se abriu em três. Aí pararam os três e conversaram. A chuva disse, olha, eu vou por aqui. Mas se eu me perder, vocês vão me achar, porque eu deixo o meu rastro. E realmente a chuva deixa seu rastro. O fogo disse da mesma forma, eu vou por aqui. Se eu me perder, vocês também acham meu rastro. Porque o fogo é terrível também, deixa seu rastro. Aí uma vez a confiança falou, eu estou lascado, né? Porque uma vez perdida a confiança, jamais a encontrará. É isso aí, reflita, viu? Percebem, excelente semana para todos nós. Que Deus abençoe.